F, foco no conteúdo. Olá, eu sou Camilo Coutinho e esse é mais um vídeo da série YouTube de AZ. Se você quer ver todos, olha, aproveita esse card aqui do canal. E eu quero te perguntar, qual é o foco do seu canal? Calma, eu sei que falar a mesma coisa o tempo todo é chato pra caramba. Mas ter um foco no conteúdo é extremamente importante para a personalidade e identidade do seu canal. Quando eu digo foco no conteúdo, eu quero dizer que você deve apostar. Cada vez mais nos nichos específicos dentro de determinadas categorias. Como por exemplo, ao falar de gastronomia, o ideal é que você tenha um foco mais fechado, específico do que apenas receitas. Deixa eu explicar melhor. Existem milhares de canais de receita no YouTube e a minha pergunta é. Por que as pessoas vão seguir o seu canal com tantos outros canais de receita parecido por aí? A única resposta para essa pergunta é autenticidade, nicho e foco no conteúdo. Nesse caso, por exemplo, se você se aprofundar um pouco mais e ao invés de apenas receitas no seu canal, focar em receitas sem glútenes, ou mesmo receitas para marmitas de academia, ou ainda sendo extremamente nichado, receitas saborosas, gastando até 10 reais por refeição. Esse foco faz com que a sua audiência enxergue em você um conteúdo diferenciado e que vale a pena seguir. Pois é algo novo e totalmente diferente do que ela vê em outros canais. Eu sou Camilo Coutinho, esse é o YouTube de A a Z, foco na missão e até o próximo episódio. A Z, foco na missão e até o próximo episódio.